Recentemente o Deepin lançou um novo aplicativo do seu ecossistema, provavelmente essa será uma aplicação padrão no futuro da distribuição, enquanto isso ela vai ficar ao lado da versão atual desse mesmo programa, que é o Gnome System Monitor, que você encontra por monitor do sistema. Essa aplicação ela tem um design muito melhor trabalhado, como você pode ver, mas ainda assim ela tem alguns recursos a menos que o Gnome System Monitor, como por exemplo, mostrar a quantidade de espaço livre nas suas partições. Entretanto, esse tipo de coisa pode ser visto pelo próprio gerenciador de arquivos, que também recebeu algumas melhorias. Apesar do gerenciador de arquivos ter recebido realmente melhorias, o grande destaque dessa última semana de lançamentos foi o Deepin System Monitor. Como você pode ver, ele tem uma aparência muito bacana, muito bonita, com os gráficos demonstrando o consumo de CPU, de memória RAM, de swap e o tráfego de rede. Você também consegue separar aqui na direita sobre aplicações que estão abertas no momento que você pode fechar, como a Deepin Store, por exemplo, onde você pode finalizar, suspender e resumir o processo e ver outras coisas, inclusive. E você também pode ver todos os processos iniciados pelo usuário, inclusive aqueles que iniciam junto com o sistema que não são de ação própria da pessoa. Outra coisa que você tem é a opção de ver todos os processos, incluindo aqueles processos que são do root e não do seu próprio usuário. Uma outra coisa interessante que você encontra no Deepin System Monitor é a versão escura dele, que dá um design muito interessante, sem sombra de dúvidas. Se você clicar no mesmo menuzinho de contexto, onde você pode voltar para o tema claro, existe a opção encerrar a aplicação. Quando você clica nela, vai aparecer uma espécie de xizinho na tela, onde você pode clicar numa janela que você queira encerrar, como por exemplo, o gerenciador de arquivos. Ele vai pedir se você quer finalizar essa aplicação e assim você finaliza ela. Esse tipo de ferramenta é útil caso você tenha alguma aplicação que por algum motivo travou, basta clicar nela e finalizar. Assim fica bem fácil de você utilizar. Seria equivalente a você utilizar o comando xkill que está disponível em todas as distribuições que utilizam o x como servidor gráfico, ou seja, praticamente todas elas no momento. Você aperta aqui um xkill no terminal e clica na janela que você quer fechar. É basicamente a mesma coisa, só que por interface gráfica. Esse Diolinux Drop vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal para receber mais drops como esse aqui. Até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!